Olá, tudo bem com vocês, Luminianas e Luminianos? Espero que sim. Hoje eu trago aqui um vídeo totalmente relaxante com mouth sounds and brushes. Mouth sounds e pincéis na tela. Pra relaxar bastante vocês e dar bastante soninho, muito soninho, soninho. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Durma. 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 Matouro, matouro 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 Dorma, dorma, dorma Sonia, sonia, sonia Durma, durma Sonia, sonia, sonia Esvazie a sua mente Relaxe, 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 relaxe Relaxe, 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 relaxe Relaxe, relaxe, relaxe Relaxe, relaxe Relaxe, relaxe Relaxe Relax 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 Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Durma, durma Durma, durma, durma Durma, durma Durma, durma 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 Tiki 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 Tocque, tocque, tocque Tocque, tocque Tuck, 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 tuck Meu lojado E calcada vez mais tranquila, tranquila Tuck, 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 tuck 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 Tuck, 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 tuck Tuck, 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 tuck Tuck, 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 tuck Toc, 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 toc Toc, toc, toc Vai deixando, permitindo Que o relaxamento Relaxamento Tome conta Totalmente do teu ser Sinta sono Sinta paz Sinta tranquilidade 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 Sinta calma Sinta tranquilidade Tranquilidade Paz Tranquilidade Tranquilidade Sinta paz Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc 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 Durma Drogulha, tá? Drogulha, tá? Drogulha, tá? Serenidade 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 Tukie 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 Então vai mexer na tela O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? Relaxe? Relaxe, relaxe? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? Esvazia? Relaxe, relaxe? Relaxe, relaxe, relaxe? Relaxe, 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 relaxe Se inscrever no canal e ative o sininho. Toc! Tuk, 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 t valuation sototototototototot ou é? Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. 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 Taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki. Meu loja, fica quando é mais tranquilo, tranquilo.